Olá, eu sou Luiz Oliveira e hoje eu estou aqui para responder a pergunta de mais um inscrito, assim como você, João Barbalho. Ele não estava utilizando o carro e não estava emitindo o documento do veículo. Por isso, ele pagou apenas o IPVA. Mas agora ele quer saber, preciso pagar a GRT do ano de 2020 e 2021 para poder emitir o documento de 2022? Sim ou não? Então, vamos lá? A primeira coisa que eu quero deixar claro é que cada dia que passa, os detrans, o que eles mais querem é exatamente recolher o máximo de grana possível. Uma coisa que acontecia antigamente é que até mesmo para você emitir o documento do seu carro, não havia necessidade de você pagar as multas. Porém, agora, de forma mais atual, eles têm cobrado exatamente tudo do carro para que o documento seja emitido. Por quê? Tinha diversas pessoas que iam acumulando, acumulando multas, que até mesmo valiam mais do que o próprio veículo. E aí, era muito simples. A pessoa só descontava as multas quando ia vender, ou seja, trocar de propriedade. O que foi corrigido? Agora, para você emitir o seu documento, tem de se pagar a multa, tem de se pagar o DPVAT, tem de se pagar o seu também IPVA e tem de se pagar o GRT sim, João Barbalho. E eu quero, de cara, colocar aqui também um agradecimento pela sua contribuição e confiança no nosso trabalho. Obrigado, você jamais vai se arrepender. Então, para você que está me ouvindo, tem que entender isso de forma muito clara. O GRT é um formato de licenciamento que não existia junto ao Estado do Rio até o momento em que o Witzel entrou e iniciou essa prática aí, como se fosse o licenciamento dos demais estados, tá? Então, eu não sei de onde você está falando. Nosso canal aqui é nacional. E essa GRT é uma cobrança do Estado do Rio de Janeiro. Então, para você emitir o seu documento, você tem sim que pagar o GRT de todos os anos que estiverem pendentes, junto com o IPVA e junto com a multa. E aí, qual que é a sua dúvida sobre documentação de veículo? Aqui, nós somos peritos em tudo relacionado ao automóvel. Pode perguntar qualquer coisa mesmo. Sobre a verificação, sobre laudo cautelar, diversas formas de perícia. E eu, inclusive, tenho conteúdos aqui no nosso canal te ensinando a como identificar se um carro é ou não o único dono. Então, aguarda a sua inscrição, seu like e te aguardo no próximo vídeo. Porque aqui tem vídeo todo dia. Combinado? Valeu!